Não tem jeito. Quando chega o período de chuvas, volta a preocupação com a dengue. Todo ano a gente tem esse período mais quente e úmido do ano, que favorece o ciclo do mosquito. Então é o período em que o mosquito completa o ciclo mais rapidamente e eu passo a ter mais mosquitos na cidade. E se eu não tiver um controle efetivo de criadouros nesse momento, eu vou ter uma população de mosquitos muito grande. Se tiver vírus circulando, as pessoas que viajam, vêm de outros lugares com dengue, vão servir de fonte de vírus para o mosquito, que dali um tempo passa a ter uma intensidade maior de casos, um aumento do número de casos, porque os mosquitos vão picar pessoas com vírus e transmitir para outras pessoas. Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas divulgou o alerta para seis bairros da cidade com risco de transmissão da doença. Os moradores do Jardim Ademar de Barros, do Jardim Esplanada, do Parque das Indústrias, do Jardim Bassole, do Conjunto Residencial Parque São Bento, do Jardim Novo São José e do Jardim Proença devem estar atentos. São áreas em que a gente tem certeza que está tendo transmissão. Então a gente está fazendo ações lá, fazendo a nebulização, ampliando a área, remoção de criadouros, conversando com a população. Precisa estar aí para quê? Para que a população saiba, é no meu bairro. Eu tenho que controlar o criadouro, eu preciso reduzir o criadouro ali, porque senão eu vou manter essa transmissão. Não adianta vir à prefeitura e matar o mosquito com a nebulização e o mosquito nascer no dia seguinte, porque eu mantive o criadouro no meu quintal. Em 2020, Campinas registrou 3.943 casos de dengue, um número bem menor que os 26.310 registrados no ano anterior. Essa diferença grande é uma característica a respeito da sazonalidade da doença, mas as autoridades de saúde nunca vão saber dizer o que vem pela frente. Na verdade, a gente não consegue fazer previsão exata numérica, mas a gente, baseado na informação da nossa história, da história da doença, a gente percebe que a gente tem anos epidêmicos, picos epidêmicos, mais ou menos a cada quatro anos. E depois a gente tem aquele comportamento interepidêmico, que a gente fala. Então a gente tem uma sazonalidade da doença no ano, a gente tem um aumento de casos esperados no final do verão, no início do inverno, entre fevereiro e maio, mais ou menos, relacionado a mais chuva, temperaturas mais altas. Se eu não tiver, se eu mantendo a oferta de criadouros, muito mosquito, tem a circulação viral, aumento de casos. Por isso, o melhor a fazer é afastar a possibilidade de manter qualquer criadouro do mosquito Aedes aegypti em casa. Toda semana, pensando que eu tenho que interromper o ciclo do mosquito, eu tenho que fazer uma vistoria na minha casa, no meu quintal, no meu telhado, para evitar manter criadouros na minha casa. O que é criadouro? Qualquer recipiente com água parada. Uma caixa d'água é um criadouro? É, se ela não estiver bem fechada. Então eu tenho que verificar, minha caixa d'água está bem fechada, está pelada, a tampa encaixa direitinho, a minha calha está acumulando água, tem folha que está entupindo ali o escoamento de água. Se aquela água parar uma semana ali, ela vira criadouro para o mosquito.